Música Oi pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Eu sou a Deise Costa do blog modemotis.com Eu já vim assim, toda de barriguinha de fora Pra finalizar o nosso projeto do kit berço Não fiz antes, gente, porque o berço ainda não estava montado E eu precisava fazer toda essa apresentação pra vocês Mas hoje eu vou ensinar pra vocês a fechar esse projeto Fazendo a coxa quiltada, o rolinho pezeira e a saia de berço Esse tema eu separei em três vídeos Se você ainda não viu, vai estar linkado aqui abaixo na descrição Que foi onde eu ensinei a planejar e a separar todos os materiais No segundo vídeo eu ensinei a peça de cabeceira e os produtores laterais E hoje a gente encerra esse vídeo E eu espero muito que vocês gostem Assistam até o final porque esse vídeo está recheado de novidades Tá bom? Bora lá começar então o nosso tutorial de hoje Pra fazer o rolinho eu pedi pra cortar no tamanho de 70 cm Passou meio aqui, mas não tem problema E aqui no diâmetro eu tenho 16 cm de diâmetro Você pode pedir de 13 a 16 Marquei como que eu vou fazer a divisão Eu defini, nas extremidades eu vou ter outro tecido Então eu marquei 20 cm, coloquei um alfinete aqui E fiz a mesma coisa do lado de cá E aí eu tenho que tirar a medida com a fita métrica De todo o contorno Pra ver quanto que eu vou precisar E eu já vi que vai ficar mais ou menos assim Cortei com folga de costura pros dois lados E aqui eu deixei uma folga maior Porque a gente vai encaixar o zíper E no meio eu decidi que eu vou colocar o linho Então eu vou unir todas essas peças aqui agora Vou colocar direito com direito Fechar essa parte aqui E depois colocar direito com direito aqui E fechar esse lado aqui Depois de unir todas as partes Ficou assim Eu aproveitei e fiz um chuleado nas bordinhas Pra dar acabamento Agora é legal a gente pegar esse tecido Que vai ser a capa do rolinho E já simular como que vai ficar Conferir e garantir que tá tudo certinho Agora eu tenho que fazer essa parte da lateral aqui Pra fazer o acabamento dessa parte aqui Eu vou pegar o diâmetro do próprio rolinho Com uma folga Vou cortar essa peça duas vezes Agora é hora de colocar o rolotê Eu vou usar esse cordão de rolotê aqui De 5mm de espessura Na parte menorzinha Onde vai ser as laterais Eu cortei tirinhas No fio reto mesmo Do tricoline branco E vou colocar dessa forma aqui Pra poder deixar bem presinho A medida tá lá no blog No esquema do molde E eu vou colocar o barbante Dentro dessa tirinha de tecido E vou alfinetar Onde vai ser as laterais do meu rolinho E passar uma costura bem rente Usando aquele calcador de um pé só Vou marcar o meio dessa parte Onde vai ser a lateral E também o centro dos círculos Assim fica mais fácil Vou centralizar e vou alfinetar Tudinho ali Antes de finalizar esse círculo Eu vou fechar a parte reta E vou passar uma costurinha ali É só ir rodando dessa forma aqui Na sua máquina E vai facilitar muito Se você usar o calcador de um pé só Depois eu passei no overlock E ficou assim Deixei só a abertura central mesmo Onde vai entrar o zíper Pronto, depois de ter feito as laterais aqui Dos dois lados Eu vou revirar a peça E a gente vai colocar o zíper E olha como ficou bonito, gente Olha que bonito que fica E dá mais estrutura assim Para as laterais, né Então aqui embaixo Agora a gente vai fazer a montagem do zíper Exatamente como nós fizemos Na parte da cabeceira No vídeo anterior Então é só a gente pegar o zíper Medir aqui Eu deixo um dedinho Para cima De folga E aqui eu deixo passar também Não vou repetir o processo Porque eu já expliquei no vídeo anterior Como faz a montagem do zíper Então assistam lá Para a gente poder ter esse vídeo imaginando Fiz a montagem do zíper Assim como eu fiz no vídeo anterior Na peça de cabeceira Agora eu vou revirar E aqui a gente tem O nosso zíper Lindo e maravilhoso Prontinho Outro detalhe se você quiser É acrescentar as alças de amarração Aqui nas duas pontas Para você prender no berço Mas eu só vou colocar encostadinho Assim mesmo E eu achei que assim ficou ótimo Então o nosso rolinho Já está pronto Agora a gente vai fazer a saia do berço Aqui eu tenho a parte central É uma medida bem grandona Vou deixar tudo lá no blog Então eu usei um tricoline branco Aqui é a parte da lateral Onde eu vou encaixar a lateral Aqui da minha saia Então vocês podem ver Que é branco com branco Essa parte aqui da lateral A gente vai franzir tudo Vai entrar uma lateral aqui E outra do outro lado Franzidinha E logo aqui abaixo Dessa lateral Vai vir o babadinho Vai vir a barra Aí sim É a parte que vai ficar a amostra É o branquinho E esse poazinho aqui E aí eu vou franzir também Eu vou colocar Direito com direito Da parte do poaz Com a parte da lateral da saia Mas eu vou juntar Franzido com franzido Aí sim a gente vai alfinetar Passar uma costura Isso nas duas peças, tá? Temos esse resultado aqui Essa vai ser a parte Que vai ficar pra baixo Penduradinha assim no berço Aqui eu vou passar um chulhado E vou virar uma vez aqui E bater uma costura reta Pra poder fazer O acabamento da bainha Então eu tenho aqui As duas laterais E eu vou encaixar agora Essa parte de cima Aqui Na parte central Só que antes disso Eu também vou franzir Essa outra parte aqui Que vai ser encaixada nessa peça Agora direito com direito Eu vou colocar a lateral Na parte central da minha peça E também passar uma costura Ficou dessa forma aqui A lateral lá do outro lado Onde vai ficar penduradinho no berço O centro E a lateral Onde vai ficar pra frente Tudo unido Certinho Passei um chulhado Nas bordas Pra depois virar E fazer uma bainha Finalizei aqui a minha saia Gente É uma peça muito fácil de fazer Então aqui pra finalizar Eu fiz a minha bainha Em todo o contorno da peça Aqui eu tenho Uma lateral Com essas duas camadas Que você pode botar Tecidos diferentes Não tem problema Aqui eu tenho a parte do meio Aqui eu tenho a outra lateral Que vai cair na parte da frente do beijo Então aqui já tá Nossa segunda peça pronta Agora a gente vai partir pra parte da colcha Pra finalizar todo esse projeto Aqui eu tenho a minha manta acrílica Que não é uma densidade muito forte É uma manta média Tem umas mais pesadas Mais grossinhas E as medidas vão estar no bloco Vou pegar o tecido Que vai ser o topo da minha colcha Que é onde a gente vai fazer o trabalho de quilting E vou posicionar ele aqui Em cima E essa peça tem que tá toda passadinha Tá gente? Então aqui eu tenho a manta E o tecido do topo da colcha Já todo ajustadinho E aí agora a gente vai começar A alinhavar toda a borda Tanto aqui na parte de baixo Vou alinhavar aqui Olha, todo o contorno da minha colcha Tá? Pra gente deixar isso aqui bem fixado Isso aqui depois a gente vai retirar no final Depois que eu alinhavei todo o contorno Eu vou começar a alinhavar agora Formando bloquinhos Então eu vou alinhavar toda na horizontal Depois de toda na vertical É só a gente ir dobrando E puxando Que a gente consegue Posicionar bem a colcha aqui Na mesa Depois de alinhavar toda a colcha Ó, pode ver que ela tá toda enroladinha A gente vai pra máquina agora Só que a gente vai começar a costura pelo meio Então eu vou desenrolar aqui E vou enrolar ao contrário Até chegar no meio Porque a gente vai costurar do meio pras laterais Tá? Não sou nenhuma profissional de quilting Mas pelo que eu pesquisei O ideal é fazer do centro pras bordas Pra não formar aquele bolo de tecido assim E não ficar feio, tá? Então eu vou enrolar ao contrário Aqui na máquina A gente vai precisar de um calcador específico Tenho dois aqui pra mostrar pra vocês Olha, eu tenho esse aqui É o que eu vejo mais as pessoas usando Tem uma molinha Olha E também tem esse aqui Eu testei os dois E apesar de achar que esse daqui Desliza melhor no tecido Ele fica arrebentando a linha Eu não sei o que acontece Então esse aqui funcionou melhor Mas os dois são pra quilte livre E ele é universal Ele encaixa em qualquer máquina doméstica Tá? Então eu vou usar esse daqui E aqui na máquina É importante a gente cobrir esses dentes aqui Se a sua máquina tiver a função De baixar os dentes É legal Se não Você vai precisar de uma plaquinha como essa Essa daqui veio na minha máquina Então a gente vai Travar Aqui Aí o tecido vai ficar Num nível mais alto Do que os dentes E ele não vai interferir Puxando o tecido pra trás E a gente vai comandar aqui Todo o trabalho de desenho Por isso que é chamado quilte livre Aqui a minha tensão Eu vou deixar no quatro mesmo E o meu ponto eu vou deixar bem pequenininho No um E aí a gente vai fazer o trabalho que a gente quiser Tá? Vamos ver agora o que vai sair daqui Pra trocar o calcador Eu vou só soltar aqui Tirar o calcador Que eu tô usando E eu preciso também tirar Essa basezinha aqui Olha De calcador comum Então é só desparafusar E encaixar Essa parte aqui no parafusinho Depois de encaixar o calcador Aqui na minha máquina É hora de começar o meu trabalho de quilte E aí é só deixar a imaginação fluir Toda vez que você fizer Vai sair um desenho diferente O importante é não deixar quinas Nem costuras retas É sempre de forma circular Você vai formando aquele caminho infinito E aí é só se distrair E deixar o tempo passar Uma hora depois Depois de toda a coxa quiltada Gente Cansa, viu? É um trabalho Que demanda tempo E muita paciência E um pouquinho de prática também Como vocês podem ver Eu fixei toda a manta Com esse trabalho No tecido Então ficou com esse efeito de edredom Agora aquelas linhas Que eu alinhavei Eu tenho que tirar todas elas A gente vai catar aqui Uma por uma E ir tirando Essas linhas Do alinhavo Depois que eu fiz Essa limpeza de linhas Agora eu vou cortar Toda essa rebarba aqui Olha Que ficou da manta Agora eu venho com o meu forro Passadinho Assim como a gente iniciou Esse trabalho aqui De quilting Com o tecido passado Aqui também o tecido Tem que estar bem passadinho Porque depois a gente Não vai mais pro ferro Então eu vou colocar Direito com direito E vou fechar Todo o contorno Da minha coxa Deixando uma pequena abertura Em uma das partes Tá? Pra gente revirar tudo isso Então Pra facilitar Eu vou colocar O finete E vou passar Uma costura reta Mesmo Então temos aqui A nossa coxa Toda forradinha Eu fiz a costura Toda na reta Mas também fiz O acabamento no overlock Pra tirar toda aquela Rebarba que fica E deixar um acabamento Bem bonito aqui Na parte de dentro Deixei uma aberturinha Aqui, olha E é por aqui Que a gente vai Revirar toda a nossa peça Só que agora Eu não posso Finalizar aqui Porque senão Esse forro aqui Vai ficar completamente solto Primeiro eu vou fazer Uma costurinha Bem pequenininha Aqui na beiradinha Pra fechar Essa abertura Que eu deixei E depois eu vou passar Um pês-ponto De mais ou menos Em 5cm Aqui Todo o contorno Da peça Porque esse forro Não vai ficar Vindo pra fora Dessa forma aqui Aqui ficou o fechamento O pês-ponto Eu fiz ele bem larguinho Pra dar um charme a mais Então Ficou assim Todo o contorno Da peça Você também pode fazer Essa mesma técnica Pra fazer Numa cama de casal Por exemplo Uma cama de solteiro E aqui tá todo o trabalho Do kit Eu achei maravilhoso Ficou perfeito Do jeito que eu queria E bem fofinha E quentinha Bom, agora chegou a hora De montar Todo o kit No berço Eu tinha gravado Falando Mas o microfone Não tava ligado Então eu vou explicar Tudinho pra vocês A gente primeiro Vai tirar o colchão Porque a primeira peça Que a gente vai colocar É a saia do berço E ela vai abaixo Ali no estrado Do berço Então essa partezinha E um deles E um deles é esse aí Que é o lençolzinho Com elástico Pra poder prender No colchão Depois eu vou colocar A colcha por cima Agora eu vou colocar O meu rolinho Na parte onde vai ser O pé do berço E agora eu vou começar A montar o kit Ali é a minha peça De cabeceira Tá vendo? Vou começar a prender As alcinhas ali Nas grades E agora os protetores laterais Depois disso O nosso kit best Tá montado Prontinho gente Esse aqui foi o resultado Essa trilogia de vídeos Desse tema kit berço Que me inspirou A fazer a playlist Enxoval para bebês Que tem vários outros itens Que eu tô fazendo Pra Maria Antônia E você pode se inspirar também Pra fazer pro seu bebê Pra presentear E também pra vender Porque não ganhar um dinheirinho Com isso Tem outras coisas ainda Que eu vou fazer pra vocês Eu tô aqui ofegante Com essa barriguinha De sete meses e meio Então eu acho que Eu já mereço um like Por isso né Porque foi bem difícil Fazer todo esse projeto Com esse barrigão Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Do resultado Aquele nosso combinado Todo vídeo Deixa teu likezinho aí Eu te espero lá Nas minhas redes sociais Porque por lá A gente se fala em tempo real Todos os dias Tá bom? Beijo no coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo